Hoje eu vou trazer a parada que sem sombra de dúvidas mais me encanta no Pokémon, no universo Pokémon, que sempre me encantou o Pokémon, que são os Movisets, que é a lista de movimentos do seu Pokémon. Tem uma diferença muito gritante daqui pro Game Boy primeiro, você não tem, nos portáteis, né, você tem a liberdade de montar a build do seu personagem. E eu juro, isso é a parada que mais me encanta, me encanta muito mais do que o IV, por exemplo. Não vamos falar que isso é mais importante ou não que IV, depois eu vou ter um vídeo só pra falar sobre isso e também explicar os IVs, mas o Moviset é uma parada muito gostosa de mexer, porque é a build do seu Pokémon, né, o Pokémon RPG que você não tem equipamento, não tem armaduras, não tem nada disso. Então você faz a lista de movimentos do seu Pokémon e nos portáteis a nossa liberdade com isso é muito grande, tá ligado? A liberdade que você tem no portátil de você montar os ataques do seu Pokémon é tão grande que eu tinha um Charizard que não apanhava de nenhum Pokémon de fogo. E aqui no Pokémon GO não é diferente, os Movisets existem e você pode montar os seus Pokémons baseado nos movimentos deles e isso vai mudar tudo. A gente vê esse vídeo que também vai explicar a questão de vantagens e desvantagens, que é uma parada meio que de conhecimento e meio que de instinto também, que vocês vão curtir bastante e tudo isso vai gerar um resultado muito bacana pra você que quer lutar no Pokémon. Se você, porra, caralho, conheci Pokémon pelo Pokémon GO e agora quer ler por portáteis, que é uma parada muito mais complexa até, se você pegar, por exemplo, um Pokémon X ou Y que tem ainda a questão do multiplayer, enfim, vai ter agora logo menos o Pokémon Sol e Lua. Isso é uma base muito bacana pra você entender de lutas, tá? E por que o meu Charizard no Pokémon do Game Boy batia em outros Pokémons do tipo fogo muito facilmente? Então eu vou explicar tudo isso pra vocês. A gente vai começar, então, como eu falei, explicando a diferença, né? No Game Boy a gente tem a possibilidade de montar quatro ataques, no Pokémon GO a gente tem aleatoriamente dois ataques. E aí ainda existe muita discussão de qual que é mais forte e qual que é mais fraco. Você até tem uma tabela que mostra como, se tudo estiver dando certo, deixa eu ver se está tudo dando certo. Eu não sei se está gravando. Sim, está gravando. Beleza, está gravando. Se tudo estiver dando certo, vocês vão ver agora na tela o meu Arcanine, certo? 1.508 de CP, ele está ali, como vocês podem perceber, com dois ataques, o ataque Fire Fang e Bull 12. Será que esse Move Set, essa lista de ataques, é boa? E aí, entre o site, que agora está aparecendo aí na tela também, que é o Eurogamer, tá? O Eurogamer fez uma tabela muito bacana. Então vamos lá, e eu vou jogar direto aqui pro Arcanine, certo? Então esses são os Move Sets possíveis com o Arcanine. O Arcanine tem Bite e Fire Fang. O Bite está acima do Fire Fang, porque o Bite é mais forte que o Fire Fang. E está vendo esse número entre parênteses? Podem ver que ele não bate com o ataque aqui. Esse número entre parênteses é o dano por segundo. Isso é uma coisa que não existe no Pokémon dos Portáteis, porque lá cada um bate uma vez. Aqui, dano por segundo, cada segundo que passa, se você estiver usando esse ataque, é o quanto de dano você consegue dar. E isso é muito decisivo também, porque não necessariamente quer dizer que um ataque de Fire Blast, que tem 100 de ataque, vai ser mais forte necessariamente que o Bull Doze, que tem 35. Vai depender de quantas vezes você consegue usar esse ataque numa batalha. Então, você usa tão pouco o Fire Blast, que o dano por segundo dele é menor, muitas vezes, do que alguns ataques que vocês vão ver nessa lista. Então não estranhe. O dano aqui, o que está entre parênteses é calculado, quanto na base da agilidade você consegue dar de dano no seu adversário, baseado no tempo. Então vocês vão ver que até a diferença não é muito grande. Então a cada segundo, você dando Bite nele com Arcanine, eu dou 12 de dano por segundo. Dando Fire Blast, eu consigo dar 24, certo? Isso mostra que o Fire Blast, sim, por segundo, ele tem o dobro de força, tá? Então numa luta de 10 segundos, se eu precisar só Fire Blast, eu daria 240 de dano. Estava aqui editando o vídeo, percebi que eu cometi uma gafe, um erro muito feio, e eu não sei se eu vou inserir isso aqui bem na hora da gafe ou no final do vídeo, tá? Vai ser em algum lugar aqui. Mas é o seguinte, o DPS do ataque, quando ele tiver um DPS de um ataque, é porque, tipo assim, o ataque dá 100 de dano, tá? Então você deu uma vez aquele ataque, ele deu 100 de dano. Só que ele demora 10 segundos pra carregar. Logo, o dano por segundo desse ataque é 10. Eu falei, ah, tipo, se eu atacar só com esse ataque. Não, não é isso. Então, recarreguei durante 10 segundos um ataque que vai dar 100 de dano. Dei o ataque, você divide 100 em total por 10 segundos, e aí por segundo quer dizer que eu dei 10 de dano, tá? Eu não sei quando vai entrar esse insert, porque esse vídeo já tá muito difícil e muito confuso, mas eu garanto que isso vai ficar bem claro. E desculpa pelo erro. Pode rolar. Já se eu usasse sua parte, eu daria 120 de dano, tá? Então o dano que tá ali é o por segundo, tá? Esse site aqui, ele vai te dar toda essa base de quanto dano por segundo você dá por ataque, né? Então vamos usar aqui um outro exemplo. Eu tenho a minha Starm, certo? A minha Starm era do tipo água, ela tem Water Gun e Hydro Pump. A Hydro Pump que é um dos melhores ataques de água, beleza? Então estamos aqui na Starm. O Water Gun é o melhor ataque que ela poderia ter. Ela dá 12 de dano por segundo e o Hydro Pump dá 23 de dano por segundo. Mas se vocês subirem um pouquinho, é muito fácil achar qualquer um que dá mais de 23. Então, por exemplo, o Stone Edge do Raidon dá 25, sabe? O Megahorn dá 25. Qualquer ataque do Raidon que tá aqui em cima dá mais dano do que o Hydro Pump, que é o ataque mais forte. Mas é isso que diz tudo? Não! E agora entramos na outra coisa, tá? Então isso aqui é o Moveset. Quando você for fazer um Moveset, você tem que dar uma olhadinha nisso aqui pra ver qual ataque que é melhor ou pior. Mas não é só isso que define. Uma coisa que vai definir muito também é o tipo de ataque e tipo de defesa, tá? Vantagens e desvantagens na hora de lutar. Resumidamente, isso é o básico. Se você pegar fogo e você jogar fogo na água, o fogo não vai fazer nada na água. Agora, se você jogar água no fogo, ela vai apagar o fogo, né? Então, consequentemente, um Pokémon de água tem vantagem em cima de um Pokémon de fogo, tá? Esse é o conceito básico, mas a tabela do Pokémon é muito mais complexa do que isso aí, fogo e água, tá? Então, pra isso, aí vem a minha segunda dica, que é esta tabela que vocês estão vendo na tela agora, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar zoom nela. Consigo. Ela não tem uma resolução muito boa. Você acha isso aí com qualquer site. Eu vou deixar o link na descrição também. Mas se você procurar tabela de vantagens no Pokémon, é a mesma pro Game Boy. Tá? Mas tem algumas diferencinhas que eu vou explicar pra você. Bom, aí na lista da esquerda, como vocês estão podendo ver, tem ali quem está atacando. Então, vamos, por exemplo, seguir aqui na linha. Vamos seguir o tipo inseto. O tipo inseto está atacando quem? Tem o normal, tem o lutador, o voador, o poison. Quando ele estiver vermelhinho, metade. Isso quer dizer que no portátil ele dá metade do dano. Eu fiz algumas pesquisas e disseram que no Pokémon Go, apesar disso ainda não está muito claro, a base da conta é... Se você tiver vantagem, né? Ou seja, se você tiver verdinho, por exemplo, um inseto aqui na linha, batendo no grama, que ele ia duas vezes, no Pokémon Go, a conta é que ele dá 125% do dano, tá? Então aquela porrada que tem um dano que varia, não é um dano fixo, ela vai dar 25% a mais. O que 25% a mais quer dizer em cima de um ataque desse? Quer dizer que a cada quatro vezes que você bater, você vai ter dado um quinto ataque. Ou seja, vamos supor que cada ataque seu dure um segundo e que você tire 10 por segundo, certo? De DPS, que foi aquela nossa outra conta. Então você vai ter dado 10, 10, 10, 10. Na verdade você vai ter dado 12,5, 12,5, 12,5, 12,5. Que quando juntar tudo não vai dar só 40, que seria. Por causa da vantagem, vai dar 50. Eu acho que eu fiz essa conta de cabeça muito rápido, talvez ela esteja errada, mas resumidamente é esse o processo, tá? Então essa que vocês estão vendo agora é a tabela de vantagens e desvantagens, tá? Então é nessa hora que você vê por que que um Golduck, por exemplo, que eu vou colocar aí na tela agora. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse Golduck. O meu outro Golduck, que é esse aqui, bate e eu uso ele sempre pra bater nos Dragonites. Se você for na tabela do gelo ali, que é o antepenúltimo, e for na linha, você vai ver que o gelo tem vantagem em cima de voador, tem vantagem em cima de pedra e tem muita vantagem em cima, aliás, tem vantagem também em cima de dragão. Lembrando que o Dragonite, por ele ter ase, por ele voar, normalmente os ataques também entram nessa conta aí. Existe mais uma conta pra fazer, que seria mais 25% em cima daqueles 25%, porque os pokémons, eles podem ter dois tipos, né? Então, no caso do Dragonite, eu acho que ele entra só como dragão, mas se ele entrasse como dragão voador, ele levaria 25% mais de dano e 25% em cima desse outro dano. Então você teria um combo muito forte de ataque pra dar no Dragonite, não é o caso. Tá? Então o meu Golduck, ele tem um ataque de 65% de Ice Beam. Vamos lá confirmar quanto que é o... eu quero só reduzir isso aqui, e eu não sei usar muito bem esse Windows. Ok. Então a gente vai lá pro Moveset agora, do Golduck, certo? E ele tem aqui o Ice Beam, que dá 17 por segundo. Com a vantagem, quer dizer que o meu Golduck dá... Mais 25%, daria um pouquinho mais de 20 por segundo com o Ice Beam, beleza? Ah, Patife, mas então só pro ataque, conta? Não! E este é outro fator importante. O meu Charizard, quando eu entrava na luta com um dragão, ele tinha uma vantagem muito boa, que era um ataque que nos Game Boys você consegue colocar nele, que é o... Era o Earthquake, que eu acho que é o Terremoto. Mas aqui eu vou usar, por exemplo, o meu Arcanine. E ele tem um ataque Ground, né? Que é o Bull 12, que dá 35. Então se vocês aproximarem novamente e verem que o tipo de ataque Ground tem uma vantagem em cima do tipo Fogo, eu nem conferi, tem aqui ó, tipo Fogo duas vezes. Então vocês já podem ver que ele tem uma vantagem. Mas aí tem outro fator importante, o Vermelho também conta. Porque o seu Pokémon vai estar levando golpes daquele Pokémon que está na frente dele. E é isso que você tem que também ter em mente, além de fazer a conta do ataque. Não adianta eu só colocar um Pokémon que tenha um tipo de ataque. Ah! Muito importante esse ponto, que eu estava quase esquecendo de frisar. Quando você for atacar, o tipo do seu Pokémon não importa. O que vai importar vai ser o tipo de ataque do seu Pokémon. Ou seja, eu tenho um Arcanine e o ataque dele é do tipo Ground. É do tipo Solo, é do tipo Terra. Então, o que vai contar na tabela de vantagens e desvantagens é isso. O que o tipo do seu Pokémon vai definir é o tanto de dano que ele vai levar. Então, o meu Arcanine, se ele entrar numa luta contra um Pokémon de Fogo, né? Então, vamos lá. Pokémon de Fogo aqui na tabela, batendo em Pokémon de Fogo. É metade. Nessa hora da conta, nos portáteis, eu acho que a conta, se não me engano, era 50% mesmo. No Pokémon Go é 0.8% ou 80%. Ou seja, vamos voltar para aquela continha lá. Então, a cada quatro ataques que eu der, né? Cada quatro ataques que eu der, é como se eu tivesse dado um quinto ataque. Certo? Já o meu adversário, a cada cinco ataques que ele der, é como se ele tivesse dado quatro. E quando ele der o quinto ataque dele, eu vou ter dado o meu quinto. Então, eu vou estar no sexto. Então, a minha vantagem em cima do cara, é de dois ataques. Então, o meu Arcanine vai ter batido nele duas vezes a mais. E ele não vai ter batido essas duas vezes no meu Arcanine. Deu para entender? Eu vou dar mais um exemplinho muito rápido aqui. Deixa eu pegar qualquer Pokémon. Então, o meu Executor, tá? O meu Executor é bem legal de colocar ele de exemplo. Por quê? Porque ele é do tipo grama. Quando entra um Pokémon do tipo grama, a gente tem que saber que um Pokémon de tipo Fogo vai machucar muito ele. Certo? Então, eu vou colocar ele contra Pokémons do tipo Água. Mas o ataque dele é Psíquico. Quer dizer, qual que vai ser a junção perfeita para eu ter o ataque de Psíquico dele batendo, né? Ou seja, na tabela de vantagens. Então, a gente vai no Psíquico e, ó. A gente vê que a gente pode, por exemplo, colocar Psíquico contra o lutador. E quem que não tem tanta vantagem assim batendo nele? E a gente olha aqui, ó. E do tipo Psíquico... Deixa eu ver. Meu tipo Psíquico tem que primeiro ir na fileira de que tá defendendo, de cima pra baixo, né, Psíquico. Então, ele está defendendo. Quem vai bater nele, ele vai ter vantagem. Do tipo lutador. Ah, não. Mas ele é grama. Perdão. Aí entra o tipo. Então, entra o tipo. Então, a gente é o primeiro de tudo. Então, o meu Psíquico é ideal pra bater em lutador. É ideal pra bater em poison. E só, né? É isso. É ideal pra bater em lutador e poison. E agora, pra defender pelo fato de eu ser grama. Então, a gente vai descendo. O voador dá o dobro de dano. O poison dá o dobro de dano. O ground, que é o chão, dá menos dano. Então, já é uma opção boa. O água, o grama e o elétrico também dão metade do dano. Então, também são umas boas opções. Então, um lutador... Um bicho que seja grama e lutador. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Água, água, água. Eu vou ter vantagem. Água e lutador. Água e... Putz, eu teria que achar algum problema. Eu tô tentando achar algum pokémon que eu lembre de cabeça. Que tenha dois tipos. Ou seja, quem que ia apanhar muito pro meu executor. Ele precisaria ser um pokémon que fosse do tipo água, grama, elétrico ou chão. Um desses quatro. Mas o ataque dele não poderia ser de outra coisa que não o... Aliás, mas o tipo dele... Então, o pokémon teria que ser do tipo lutador ou poison. Todo tipo lutador ou poison, ele apanharia muito pro meu executor. E se ele tiver ataques de chão, de água, de grama e de elétrico, ele teria desvantagem. Então, eu teria que achar um pokémon do tipo água com ataques de lutador. É isso? Não. Eu teria que achar um pokémon lutador com ataques de água pra ter uma vantagem. Eu peguei o mais complexo pra fazer de cabeça. Isso é muito difícil. Mas vamos agora dar uma olhadinha. Eu tenho alguns ginásios aqui na minha região. Por mais que eu esteja na minha casa, eu consigo ver esses ginásios. Então, a gente vai entrar no próprio do time Veilor mesmo aqui. Ele tem um Pidgeot, um Electabuzz... Olha um Electabuzz aqui. O Electabuzz é um tipo elétrico. Ou seja, ele daria muito pouco dano no meu executor. E ele ainda levaria um dano normal. É, levaria um dano normal. Então, ele seria uma opção bacana pro meu executor. O Pidgeot, ele é um pokémon do tipo voador normal, certo? Então, a gente pega o voador do tipo... Eita, que susto da porra. A gente pega o pokémon do tipo voador e a gente vê do que ele tem desvantagem. Eu sei de cabeça que ele tem desvantagem pra elétrico, tá? Então, o tipo de ataque que ele daria menos dano é nos meus pokémons de pedra e de metal e elétrico. Então, o segredo era eu colocar aqui um pokémon elétrico, né? E lembrando, na hora que você for dominar um ginásio, você pode escolher seis pokémons, tá? Então, você vai basear no CP e tudo mais. Então, nessa luta aqui, por exemplo, eu colocaria o meu Electabuzz pra bater nesse Pidgeot. Bateria fácil. O meu Executor pra bater... Aliás, perdão. O meu Electabuzz pra bater no Pidgeot. O meu Executor pra bater no Electabuzz. E pra bater no Vaporeon... Porra, provavelmente o Executor já venceria as duas lutas, tá? Mas eu tenho, por exemplo, um Ivysauro. Por mais que tenha muito menos de CP, bateria nele. E eu ainda teria mais três pokémons. Então, coloco um segundo tipo... Principalmente do mais forte, né? Porque nesse ginásio aqui eu peguei um ginásio bem fraco. Vamos ver esse ginásio azul aqui. Tem um Flareon e tem dois Snorlax. Ginásio fácil de bater. Você coloca um pokémon de água e quatro pokémons do tipo lutador. Acabou, mano. Você não precisa do sexto pokémon. É GG. A gente tem outro ginásio aqui no fundo. Deixa eu dar uma olhadinha. A gente tem uma Clefable, que é do tipo normal. A gente tem um Snorlax lutador. Tá com um Primeape aqui e uma Choke. Acabou. Então, esse é o pensamento, beleza? Você vai analisar situação por situação. No começo eu usava muito essa tabelinha. E eu tive, por exemplo... Eu sempre tive muita dúvida com dois tipos de pokémon. Acho que nem entra nessa tabela aqui. O tipo fada. Ele até hoje me confunde para cacete. E o tipo... Qual outro tipo? O tipo fada? O tipo dragão sempre me confundiu muito. Eu tive que botar na minha cabeça que o tipo de gelo é um tipo muito forte. E o tipo de gelo que eu normalmente utilizo. Aliás, que eu não. Que as pessoas normalmente utilizam. É o Lapras. Eu ainda não tenho Lapras no Pokémon Go. Estou caçando um Lapras no Pokémon Go. Mas ele é a melhor. Mano, o GPS está todo bugado. Ele fica falando... Ele fica dando banho. Foda-se. Então, essa é a pegada. Entendeu, senhores? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Essa é a coisa que mais me fascina no Pokémon. Eu tive muito cuidado para fazer. Eu escolhi boas tabelas. E eu espero que ajude vocês. Se ajudou, deixa o seu joinha. E o próximo conteúdo a trazer. É... Meu Deus do céu. Que coisa chata. O que está acontecendo? Ah, é porque ele está bugando. Peguei um Pokéstop sem estar do lado do Pokéstop. Não, não deu. Está bugadíssimo. Enfim. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, seu favorito. Eu devo trazer um vídeo sobre IVs. Daqui não muito tempo. Mas os IVs é uma questão matemática extremamente complexa. E eu ainda estou muito na dúvida. E só para agradecer o pessoal da Coloco Noz. Que me descolou esse boné muito louco. Nem fiz com o meu bolado de mestre Pokémon hoje. Porque esse boné do Coloco Noz é muito da hora. Tchau. Então é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Se você gostou desse vídeo. Aliás, o link do Coloco Noz. Que me deu esse boné e um outro muito foda. Vai estar aí no top da descrição. Também precisa seguir os caras no Instagram. Porque eles têm uns produtos muito loucos. Então é isso aí, mano. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, seu favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Tenho o plano de trazer mais conteúdo assim de dicas. E eu atrasei aventuras. Porque eu tive problema de gravação no meu iPhone. Mas já está sendo tudo resolvido. Beleza, mano? Então é isso aí. Muito obrigado. Espero vocês na próxima. Beijinho nesses popotes direitinhos. Tatuadinhos, depiladinhos. Vou ser o mais Pokémon. É nóis. Até a próxima. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.